Desde a notícia de que o deputado mineiro, delegado Marcelo Freitas, pretende dar ao município de Montes Claros, Minas Gerais, o título de capital nacional do Piqui, a revolta se instalou, foi na capital do nosso Goiás. É a guerra que eles querem, vamos guerrear, o Piqui é nosso. E também nas redes sociais, a começar pelo governador do estado, que já acionou os deputados goianos a reagirem e completou pedindo acordo. E ninguém mexe no nosso Piqui. O intérprete da voz do ex-prefeito Iris Rezende decretou até guerra e deu as coordenadas. Caiado, monta na mula, já vai estourando a boiada do Leonardo por rumo de Deus. Viu? Que a força jovem e a esquadrão vão unir e vão ficar do lado de cá tacando liguinha de pamonha. Porque se tacar caroço de Piqui, eles ainda inventam de plantar do lado de lá e acabou. A tal guerra virou meme. Vamos bem armados, com caroço de Piqui e mamonas. Eu conheço muitos mineiros que nem gostam do Piqui. Como que o título vai pra Minas? Né? Então o Piqui é do goiano. Qual que é o goiano que não gosta de um Piqui? Então a gente já pode declarar a guerra? Pode, com certeza. Só que nem todo mundo aderiu. Tem quem seja mais pacífico. Goiás puxa muita coisa de lá e nós trouxemos muita coisa de lá pra cá. Então não tem por que brigar por causa de Piqui, tem Piqui pra todo mundo. Eu particularmente acho que é muito injusto tirar esse título do goiano. Afinal de contas, já ouviu alguém falar ou cantar por aí? É pra acabar com os Piqui de Minas Gerais. Não tem, gente. É pra acabar com os Piqui do Goiás. Não é à toa que nos bares e restaurantes aqui de Goiânia, por exemplo, tem várias opções de pratos que levam o Piqui. Tá aqui, ó. Goiano é frango, Piqui, milho e guariroba. Tem Piqui. E tem saída? Muita saída. Geralmente o pessoal pede um ingrediente especial assim, ó, dá pra colocar um piquizinho aí? Dá. Ixi, pede muito. Piqui, todo goiano gosta de Piqui. Não tem como, até no pastel, na comida, em tudo. Aqui em Goiás não pode nem dizer que não gosta de Piqui, que vira alvo de piadas. E a internet, cê sabe, né? Não perdoa. Mas a pergunta que não quer calar é, será que o Piqui é um fruto tipicamente goiano? Este pesquisador em plantas alimentícias diz que não. Minas Gerais até produz mais Piqui do que Goiás. Mas se for levar em conta a questão histórica, Goiás ganha essa briga. Inclusive o Piqui, ele foi utilizado muito tempo como aromatizante, porque o sal, dificilmente, o sal de Cabo Verde, conseguia chegar aqui. Quando chegava era muito caro. O sal ficava no litoral e Minas Gerais. Então o Piqui, ele era um aromatizante, substituía o sal pra alimentação da população. Inclusive a população que já vinha pra cá a trabalho, já no século, final do século XVIII, início do século XIX, ele já era importante. Então pra você ver como o Piqui, ele tá enraizado na nossa gastronomia. Nós poderíamos contar uma história muito linda do Piqui, com os indígenas, as cozinheiras africanas, com as indígenas, com os bandeirantes. Tem toda uma história bela do Piqui, que eu acho que se a gente, com uma boa fundamentação, eles vão entender que esse título é nosso e muito merecido. Essa reportagem não poderia terminar sem mostrar o preparo do prato adorado por muitos goianos. O famoso franguinho na panela. Com o Piqui, é claro. Ele foi feito pela chefe Vera Fortes e ela usou a panela de pressão como aliada. Muitos temperos. E aquela dica. Se você está aí na sua correria do dia a dia, por que não? Dentro aqui do óleo já quente, você coloca mais ou menos uma colher de chá, de açúcar. Você vai deixar ele queimar, vai virar tipo uma calda do pudim, todo mundo conhece, né? E aí a gente vai colocar o frango e vai ficar douradinho e você vai ter aquele sabor diferenciado. O Piqui foi feito em outra panela de pressão. Coloca o alho e cebola pra fritar e depois o Piqui, com um pouquinho de água. Depois de 15 minutos, coloca o Piqui na panela junto com o frango. Dá uma fervida, complementa com um mix de ervas e pronto. Eita, que delícia! Pra acompanhar esse prato maravilhoso e tipicamente goiano, sim, é aqui uma polenta à base de flocos de milho e a gente já vai comer, né Vera? Vamos experimentar. É, vamos ver o que você vai achar desse prato aqui, da forma que foi preparado. Vamos lá. Eu aprendi a roer Piqui desde que eu era criança. E com garfo e faca não dá muito certo, não. Não existe, né, Rion? É assim mesmo. A gente vai lá, porque eu também deixo criança. Eu vou Piqui, muito Piqui. Não foi. E com garfo e faca não dá muito certo. E com garfo e faca não dá muito certo. E com garfo e faca não dá muito certo. E com garfo e faca não dá muito certo. E com garfo e faca não dá muito certo. E com garfo e faca não dá muito certo. E com garfo e faca não dá muito certo. E com garfo e faca não dá muito certo. Tchau, tchau.